As estradas não são pistas de corrida. Vamos dirigir com mais consciência. Motorista, observe e obedeça as placas de sinalização. Vamos diminuir o número de acidentes. Campanha contra acidentes de trânsito, sistema sul de comunicação. Polícia Rodoviária do Paraná. Apoio Banestado, Banco do Povo do Paraná. Colícia Rodoviária do Paraná.